Eu já te contei que uma vez eu ganhei um concurso de dança Faz bastante tempo, eu tinha, acho que 23 ou 24 anos E eu fui num lugar onde o pessoal dançava danças latinas E eu nunca tinha dançado danças latinas na minha vida E um rapaz lá me chamou pra dançar E eu nunca tinha dançado com esse rapaz antes A gente não ensaiou nada, a gente só saiu dançando Sabe o que aconteceu? A gente ganhou o concurso Com um monte de casais E eu vou te contar como é que foi que isso aconteceu Sem tempo Sem distância No todo e no ínfimo Infinito Bem perto Escrito no seu destino Independente de condições Pessoas Caminho ou momento Aqui e agora Em cada batida do seu coração O seu estado natural É ser felicidade Na minha adolescência Eu pratiquei artes marciais Uma modalidade chamada Aikido Durante vários anos E no Aikido Eu aprendi que a gente precisa usar A energia da outra pessoa Então Um oponente vai te dar um soco assim Você agarra o braço da pessoa E aproveita o movimento dela E puxa o movimento E ela vai Com aquele movimento Se a pessoa vai te dar um chute Assim Você aproveita o impulso da perna E leva a perna para trás E a pessoa cai Coisas desse tipo Aproveitando o movimento da outra pessoa Foi desse jeito que eu aprendi a dançar também Em dança de salão A mulher Segue o homem Então A mulher é conduzida Na dança E foi por esse motivo Que Eu e meu parceiro Naquele dia Sem a gente nunca ter dançado juntos A gente ganhou um concurso De dança latina Porque eu simplesmente Me deixei conduzir Pela energia dele E foi uma delícia A gente virou parceiro de dança Durante bastante tempo Por conta dessa noite E como é que é na vida? Não é a mesma coisa? Perceba como a vida dança com você A vida te indica o movimento Mas a gente, né? Com o nosso cabeção O que a gente faz? A gente gosta de resistir A gente gosta de falar Assim não E uma das coisas que a gente mais resiste É quando vem um desafio na vida Por exemplo Desafio de saúde Que é o que a gente tem falado Nos últimos vídeos Vem um desafio desses E você diz assim Não Vem uma epidemia aí na cidade Ou no mundo E você diz Não O que eu quero dizer Não é que você não deva fazer nada Em relação às epidemias E a uma doença Eu estou falando aqui mais É de um estado mental Um estado O estado Da gente aproveitar a energia Que vem na nossa direção E seguir com ela E dançar com a vida Como quem dança Com um parceiro Na postura da mulher A gente se deixa Conduzir Pela dança da vida Inúmeras vezes Na minha vida Aconteceram coisas Como desafios Que eu percebi Que a minha primeira tendência Era fazer esse Não Não quero E eu resisto E não E quando isso acontece O que acontece de verdade É que a gente sofre Tem uma professora espiritual Que eu gosto muito Eu sempre falo dela Aqui no canal O nome dela é Byron Katie Ela diz assim Nem tente discutir com a realidade Não brigue com a realidade Porque se você brigar com a realidade Você vai perder Pois é E a gente vive perdendo A gente acredita Que são as situações Que são as circunstâncias Que é a outra pessoa Ou é a falta de alguma coisa Ou é aquele desafio Que está na vida da gente A gente acredita Que são as coisas fora Que estão tirando a nossa paz E causando sofrimento Do meu ponto de vista A causa número um de sofrimento É a nossa resistência Aquilo que a vida está ensinando A vida tem um único propósito Te conduzir A maior verdade de todas Te conduzir A uma identificação Com quem você realmente é Então você Quando você acredita Que você é algo Que você Está numa determinada Uma determinada situação E essa situação é estável A vida vem e fala assim Ah, é mesmo? E balança Aquela situação na sua vida Como é que a gente faz Com esse balanço? A gente balança junto E vê qual é o presente Que tem ali Sofrimento Devia ser sinônimo De resistência Resistência mental Não resistência física Resistência mental É aquele falatório interno Aquela reclamação Que diz assim Não Isso não deveria estar acontecendo comigo Pois é Se está acontecendo com você É porque sim Deveria estar acontecendo com você Porque está Não briga com a sua vida Não resista a essa dança Diga esse sim internamente Ok Isso veio pra mim? Hum Qual é o desafio que está aí? Qual é a pedra preciosa Debaixo desse monte de lama Que eu não estou enxergando Assim, minha amiga Meu amigo Se você está vivendo aí um desafio Porque eu acredito que está Estamos todos Presta atenção Onde é que esse desafio Está te conduzindo? Qual é a dança? E não resista internamente Abra-se pra aquilo Até mesmo agradeça E lembre-se Isso não significa Que você não vai cuidar Do seu problema de saúde Ou não vai tomar alguma atitude Em relação ao seu desafio Financeiro De relacionamento Significa apenas Um estado mental Uma mente Que se abre A todas as possibilidades E dança E até ganha Os concursos por aí E se você gostou desse vídeo Deixa um gostei aqui no vídeo Pra mim Não esqueça O gostei é bastante importante Se você não é assinante Do canal Ser Felicidade Assine o canal Acione o sininho De notificação E compartilhe esse vídeo Com alguém que você Acredita que possa Aproveitá-lo também Um beijinho adaptar Para a próxima E compartilhar Oração Do raio do raio Apoio Apoio do raio Apoio 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 Devem Apoio Apoio Pará Apoio 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 Devem Legenda Adriana Zanotto